Olá, está no Armas do Pensando Bem e o nosso bate-papo de hoje é sobre, ainda dando continuidade à reflexão da campanha da fraternidade, que é a fraternidade, superação da violência e o lema Em Cristo somos todos irmãos e irmãs. Para falar um pouco desse cenário, infelizmente desse tema que a gente sempre tem que voltar a discutir aqui no nosso programa, convidamos o Ivan Costa, que é do Observatório Social de Belém. Ivan, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. E também Juliana Fontelhos, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará. Juliana, muito bem-vinda ao Pensando Bem. Boa tarde, muito obrigada por esse convite. Bem-vindos. E vamos começar, então, Pensando Bem, com o nosso coordenador da Comissão Justicipais da Arquidiocese de Belém, Padre Bruno, fazendo as primeiras reflexões sobre um tema tão necessário, não é, Padre Bruno? O que está acontecendo? Parece que a cada dia a situação se torna mais grave, mais séria, mais instigadora, para todos aqueles que querem uma sociedade mais fraterna, de paz. O que está acontecendo? Parece que o medo está tomando conta da sociedade. O medo está tomando conta de nós? Juliana? Padre Bruno, eu acredito que a gente está vivendo uma crise humanitária, que faz parte de uma conjuntura internacional no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. E como defensora de direitos humanos, eu tenho sempre feito a fala de que a gente busca preservar a vida, defender a vida, a gente busca a paz. E nesse processo todo, os negros, as crianças, os índios, os quilombolas, todos estão com as suas lutas e com muitos desafios por tudo que a gente está vivendo, por essa falta de paz, essa violência que tomou conta do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. E quando a gente perde uma pessoa que é vítima de violência, eu sempre tenho feito a fala, seja um defensor de direitos humanos, seja um policial, seja um parlamentar, seja uma pessoa do povo, a dor é a mesma. Nós precisamos buscar a paz e defender a vida, independente se somos negros, brancos, se somos defensores de direitos humanos, se somos agentes de segurança pública, todos precisamos nos unir nesse momento que a gente vive tão difícil, né? Ivan, essa pergunta... Estamos tomados pelo medo? Estamos. Infelizmente, temos. Existe uma política, e isso a gente pode verificar claramente na imprensa. Quando nós assistimos hoje aos telejornais, nós vimos muitas coisas negativas, em detrimento de belas ações que são realizadas pelos mais diversos grupos, ações bonitas de solidariedade, mas elas que são esquecidas. Parece que a sociedade está amortecida, parece que o que atrai é aquela briga, como se nós estivéssemos desenvolvendo um hábito do confronto, o hábito da luta, do conflito. E a campanha da fraternidade, quando traz o senso, o sentido de irmãos, nos lembra, nos traz aquela sensação de família, que nós estamos com uma visão cada vez mais excludente, cada vez mais polarizada. Então, a sensação do que está acontecendo é que nós estamos nos deixando intimidar, nós estamos esperando que alguém faça algo pela gente, quando na realidade só poderemos mudar se efetivamente a gente deu o primeiro passo. Queremos o Salvador da Pátria, um super-herói? Exatamente. Salvador da Pátria. Exatamente. E o Salvador da Pátria, somente você mesmo. É cada um. Não existe um Salvador, na verdade. O que existe é um coletivo que faz a diferença. Temos duas grandes dimensões da violência. Aquela violência visível, a violência física, a violência da rua, que todo mundo percebe que fica assim, nos tornamos como que dentro das nossas casas, detentos dentro de casa. E a violência invisível, que talvez atinja muito mais e muito mais profundamente a maior parte da população. Podemos, acho que é importante ter clara essas duas dimensões da violência, para não nos deixarmos vencer apenas por um aspecto da violência, aquela que acontece na rua, que nos toca quando perdemos o nosso celular, quando tiram o nosso relógio e pior ainda quando tiram até a vida por conta de um assalto. Quer comentar isso, Juliana? A gente fala muito como defensor de direitos humanos a importância da cultura de paz. Acho que a sociedade está precisando de muita solidariedade, nós precisamos ser solidários, fraternos uns com os outros, independente dos nossos credos. É um momento que a paz precisa ser buscada por cada um de nós, porque todos, independente das nossas opiniões, daquilo que a gente acredita, a gente quer a paz. As nossas periferias de Belém, a nossa juventude negra que está sendo exterminada, perdemos uma grande defensora de direitos humanos, a vereadora Marielle, todos os defensores de direitos humanos no país estão de luto, foi uma mulher negra, defensora de direitos humanos, e quando a gente fala defensora de direitos humanos... Mulher negra e favelada. Exatamente. Está tudo aí. Tudo aí. Ivan, a violência invisível realmente, ela talvez não choque tanto a sociedade. Quando a gente vê um jovem de 18 anos assassinando uma pessoa em plena rua, obviamente você vê aquele ato, mas você não enxerga a violência que muitas vezes aquele indivíduo passou. Não cria comoção. Exatamente, exatamente. Hoje nós vivemos uma violência, uma violência muito grande, e aquela violência invisível da privação de direitos. Ninguém tem pena de ver crianças, não é verdade, abandonadas pela rua, não é? Estão aí os índios venezuelanos chegando, muitas pessoas abandonadas e parece que isso é uma sociedade... Não choca, não choca. Não choca, não existe. Enquanto eles não estiverem levantando a mão as armas contra nós, não dá interesse. É o abandono dos nossos jovens, as nossas escolas depredadas, não é verdade? Um sistema de assistência social que não funciona. Então essa exclusão, essa violência, ela não é demonstrada como deveria ser. Então só se vê no momento do ato. É a bala que sai do jovem, que mata, elimina alguém, como também às vezes é a bala de um agente de segurança que também passou por todo o histórico de um sistema que tende a corromper, de uma sociedade que não participa e se nega, uma sociedade atônica. É, entretanto, eu gostaria de evidenciar o seguinte, parece que se tem uma sensação de que hoje o Estado perdeu o controle e aí é justiça com as próprias mãos. Exatamente. Aí grupos de extermínio, vingança privada, linchamento desenfriados, linchamento e principalmente aquela reação diante do carro prata que mata quatro, cinco, seis e tudo, mas eles eram bandidos. Agora, estamos nos degradando de uma forma tão bárbara, tão violenta, tão terrível. Como é que vocês percebem isso? Eu vejo, Padre Bruno, que nesse momento dessa barbaridade, a gente precisa parar cada um, seja eu estou na escola, eu sou militante de direitos humanos, em cada um de nós, nos lugares que a gente ocupa, a gente tem uma responsabilidade. Como cidadão, como ser humano, a gente não pode esperar só pelo Estado, só pelos órgãos de segurança pública, cada um de nós pode ser um agente de paz. A sociedade civil precisa ser organizada. Mas parece que estamos acuados. Exatamente. É como se a sociedade civil está nesse momento acuada, anestesiada. Quando a gente fala de sociedade civil, a gente fala dos movimentos sociais que sempre construíram as lutas desse país, os direitos que hoje as minorias têm, os negros, os índios, os LGBTs, os quilombolas, não caiu do céu. Foi um processo árduo de luta nesse país. Então, é preciso, é urgente que mais do que nunca esses movimentos todos se unam em torno... Nós vamos ver, inclusive, isso mais adiante, mas é bom que os nossos telespectadores percebam a gravidade da situação. Diante desta situação, não podemos ficar... Apáticos. Apáticos, né? Exatamente. É muito preocupante quando se começa a... Eu acredito que não é fácil para um telespectador ver uma injustiça, ver um crime, ver um pai de família tombado e, muitas vezes, não reagir com ódio e até com uma felicidade diante de uma morte de um agressor. Mas se a gente pensar assim, voltarmos àquela discussão do olho por olho, dente por dente, onde nós iremos chegar, não há como. Eu acredito que a partir do momento em que nós trabalharmos a fraternidade, a solidariedade, tendo o olhar do outro, se nós administrássemos a questão de como nós evitarmos essa condenação e condenar pessoas e atuarmos nos problemas, nós vamos ver que qualquer um de nós podemos cometer um crime. E quem nunca cometeu um crime de injúria, de calúnia, não é verdade? E, às vezes, a gente é tão agressivo com aquele indivíduo e a gente não se coloca. Por isso que é interessante. Muitas pessoas passam a entender o que é a questão dos direitos humanos quando na sua família tem um familiar que cometeu um crime, não é verdade? Agora, eu acho o seguinte, fazendo até referência a casos emblemáticos, Paulo Fonteles, Irmã Doutorot, Dom Oscar Romero e agora Marielle, não tentaram matar quatro pessoas e outros mais, mas tentaram matar causas. Causas. Uma luta. A causa pela dignidade humana. Do respeito à dignidade humana, da valorização da dignidade humana. Acho que isso que é importante todo mundo entender. O que está acontecendo? Estão querendo acabar com a dignidade humana. E aí, por trás disso tudo, quando se tem uma notícia de que 1% da população do mundo acumula toda a riqueza de toda a população do mundo, eu tenho aqui um dado impressionante, 1% da população mundial concentra a metade de toda a riqueza do planeta. Então, as coisas estão interligadas. Precisamos entender isso. E agora, essa degradação, a violência da rua, ela é consequência dessa degradação. Exatamente. Acho que também, mas, Padre Bruno, acho que, Padre Bruno foi feliz quando ele faz essa referência. É a tal dessa violência invisível, que vocês colocaram muito bem, que as pessoas não conseguem enxergar, por exemplo, que esse processo de desigualdade é uma violência. A falta de acesso à educação, a falta de acesso à dignidade. E quando tem pessoas que lutam questionando essa estrutura, elas vão morrer. Porque ela mexe com estruturas que estão aí, com gente poderosa, com gente que concentra, com gente que acumula, inclusive com gente que se arma para defender seu patrimônio, nesse sentido. Então, eu acho que... Vou aproveitar, então, para a gente fazer um intervalo comercial, porque o papo está bom, mas a gente tem um tempo aqui. Queremos agradecer a sua participação. Lembrando que você pode ligar para o nosso WhatsApp, sugerir tempo, 988023444, sugerir temas e também fazer contribuições aqui para o nosso programa. Então, vamos para um breve apoio cultural. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem. E hoje, nós estamos falando sobre superação da violência, que é uma continuidade do tema da campanha da fraternidade. Não é o primeiro programa, acredito também que não será o último. Nós temos aqui como convidados o Ivan Costa, que é do Observatório Social, e Juliana Fonteles, que é da Comissão de Direitos Humanos do AB. Padre Buno, vamos retomar, então? Olha, eu quero começar sobre a reação da sociedade diante dessa realidade. É interessante, no Relatório Mundial de 2016, dos Direitos Humanos, diz assim, uma frase que me impressionou, a política do medo levou os governos de todo mundo a reduzirem as proteções aos direitos humanos em 2015. Ora, isso significa que a reação da sociedade é extremamente preocupante diante disso. Gostaríamos de comentar muito isso para que os nossos telespectadores percebam o quanto nós precisamos reverter essa situação e não nos deixar levar por uma onda. Eu acho que é fundamental as políticas públicas voltadas para a defesa dos direitos humanos. Nós precisamos, os governos precisam investir, ter aporte para as políticas de direitos humanos. Juliana, na verdade eu queria fazer uma interrupção que eu acho que é necessária. Considerando todo o processo de criminalização dos direitos humanos, bora retomar um pouquinho aquela definição, o que são os direitos humanos? A gente tem que sempre estar resgatando isso. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são todos os direitos que estão positivados no artigo 5º da nossa Constituição. Que são? Quais? Direito à vida, direito à educação, direito à moradia, o respeito à criança. Quer dizer que não foram inventados por uma organização? Um grupinho de pessoas que vai lá e defende determinado grupo. Nós temos esses direitos todos positivados na nossa Constituição de 88. E além da Constituição, existem outros... E nós temos os princípios internacionais, que o Brasil é signatário. Nós temos vários tratados internacionais, nós temos os tribunais internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte e signatário. Então a gente sempre fala que tem os direitos humanos positivados e aqueles que não estão positivados. que são os princípios internacionais que nós... É, só para a gente definir, positivado, porque tem... Para a gente dialogar com a comunicação, com a galera aí de casa. Positivados são aqueles direitos que estão na Constituição, nas leis. Você falou, direito à educação. Porque os quais são os que não estão positivados? São os que estão... Nós somos signatários nos tratados internacionais. Cite alguns, só para a gente... Nós temos, por exemplo, os tratados de Bangkok, que são recomendações internacionais. Que tratam, por exemplo, de mulheres encarceradas. Certo. É um exemplo de um direito humano que faz parte de um tratado internacional que o país é signatário, o Brasil. Certo. Ok. E a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos... Com certeza, que é a nossa base maior. O Brasil é signatário. E vamos fazer um comentáriozinho também sobre definição? Exatamente. A questão é interessante que a imprensa, infelizmente, acaba... Não digo a imprensa generalizada. Alguns setores da imprensa. Setores, exatamente. Se eu correção, alguns setores bem específicos e radicais da imprensa... Mas que tem uma grande audiência. Exatamente. Que tem uma grande audiência, acaba colocando, passando a imagem que os direitos humanos são um grupo de pessoas que existem para proteger bandidos. E, na realidade, essa informação, essa desinformação numa sociedade que possui um grande grau de exclusão, de pobreza e de falta de educação, esses agentes de comunicação, eles são essenciais para compreender, para refletir sobre o seu discurso, para efetivamente levar o conhecimento para essas pessoas. Porque no momento em que eu coloco de que os direitos humanos, trabalhos como o da Juliana, são feitos exclusivamente para defender bandidos, eu estou passando uma informação totalmente equivocada, distorcida, e gerando uma violência desnecessária. Então, eu retorno para uma violência. Uma coisa é você ser violento quando você é vítima daquela violência imediatamente, que você está fora das suas condições normais. Outra coisa é você estar distante do fato, tendo a possibilidade de refletir criticamente, fazer uma proposição construtiva para todas as partes envolvidas, e você abrir mão dessa oportunidade, e simplesmente jogar mais lenha na fogueira, jogar mais ódio naquilo. Na verdade, parece-me que os direitos humanos são sempre a principal vítima de qualquer grave crise social. Essa parte que o... Nas crises se procuram retirar direitos adquiridos. E aí se dá toda essa contraposição. Ele pegou um gancho, que é muito importante a gente frisar, que direitos humanos defendem bandidos, a gente ouve isso todos os dias. A gente, quanto defensor de direitos humanos. E bandido bom. Bandido bom e bandido morto. É fundamental colocar primeiro que a gente defende o princípio da dignidade humana. A gente tem hoje um sistema carcerário falido a nível de país, eu digo sempre isso. Inclusive isso até consenso, até quem é contra os direitos humanos chega a essa conclusão de que está falido o sistema. Exatamente. A pena, ela tem duas funções no Código Penal, que é prevenir a infração penal e ressocializar. Como é que eu vou ressocializar um cidadão que cai numa casa penal, ele é espancado, ele come comida estragada, ele não tem direito à educação e ao trabalho. É a educação e o trabalho no cárcere que vai ressocializar ele. Então, ele cometeu um crime... Roubam até o café dos encarcerados. Exatamente. O cidadão, ele cometeu um crime, ele vai responder aquele processo, é o princípio do devido processo legal. Se ao final desse processo ele for considerado culpado, ele vai ser condenado. Ele tem que cumprir a pena dele sim, mas com dignidade humana. E a mídia hoje no país, a nível de Brasil, ela é o grande vilão. Porque ela distorce, ela deturpa o que são os direitos humanos. Setores da mídia. Só estou fazendo essa correção porque senão a gente vai entrar nesse pacote. Não, olha, eu não posso deixar de fazer uma referência agora a toda essa reação. Tem problemas amplificados para os direitos humanos. Ideologia do ódio, o discurso do ódio, a política do ódio, conectados mais facilmente, levam, tem um risco de descrédito da democracia. Exatamente. A nossa democracia está ameaçada. É cada vez mais fácil produzir ataques que desrespeitam os direitos das pessoas. E aí, consequência disso, as pautas legislativas que são duríssimas para a garantia dos direitos humanos. E aí nós vemos regulamentação da PEC do trabalho escravo, a dificuldade. A maioridade penal, ataque ao Estatuto do Desarmamento, a PEC 215 que altera a regra de demarcação das terras indígenas, o Estatuto dito da família. Isto é, a própria, a pauta legislativa parece que está voltada a retirar e a diminuir a garantia dos direitos da pessoa humana. Exatamente. Querem? E aí é muito importante, porque a gente está no ano eleitoral, a política está muito criminalizada, mas é através do voto que a gente pode mudar e enfrentar todas essas pautas que hoje tentam atingir. Então é importante que o eleitor se informe, ele busque pesquisar o seu candidato, porque são os nossos parlamentares que vão estar nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, votando e garantindo esses direitos ou não. Então é a importância do voto consciente, é um ano eleitoral. Vamos nos alertar. Professor Eduardo. Exatamente, a retirada. Interessante, que direitos humanos vão ser retirados? É o direito à vida, é o direito à saúde, é o direito à educação, é o direito ao lazer, todos os direitos... É o direito à terra. A terra, exatamente. Direito trabalhista, né? Exatamente. A partir de uma política de comunicação que estimula o distanciamento da sociedade. Então a sociedade sai do processo legislativo, não participa. É interessante que muitas pessoas elogiam países do chamado mundo desenvolvido, mas não trazem, quando visitam esses países, a cultura de participação comunitária, de você estar discutindo os problemas do bairro. Por exemplo, numa recente pesquisa, há uns três anos nós fizemos uma pesquisa e perguntamos quantas pessoas, qual era o percentual de pessoas que participavam de reuniões comunitárias para discutir problemas do seu bairro. Foi impressionante, foi mais de 70% de pessoas que nunca participaram de uma reunião para discutir problemas de ação comunitária. Agora eu pergunto, será que você daria o dinheiro para um desconhecido na expectativa de ele comprar algo e trazer o troco para você? Certamente não, você vai dizer, não, eu nem conheço, porque eu vou dar esse dinheiro para esse desconhecido. Mas você dá bilhões, trilhões de reais de orçamento para ilustres desconhecidos da sua pessoa, para eles administrarem a seu favor. E você nunca foi atrás disso. Então o que a Juliana falou é muito importante, é o voto, é a escolha, mas o essencial, a semelhança do casamento, não é o sim no altar, mas é o convívio, a rotina. E no momento em que eu vejo que a sociedade, a gente só está vendo muito o que setores da mídia estão mostrando, que é o lado negativo, existe muita coisa boa de setores da sociedade que estão se movimentando. As igrejas, as sociedades civis, os movimentos sociais estão dando uma resposta a partir desse quadro crítico. Isso nós veremos um pouco mais adiante, queremos justamente focar a contra-tendência, a toda essa situação posta extremamente grave, que parece que a população é levada a levar em conta apenas aqueles fatos que geram comoção. A gente precisa no dia a dia participar no nosso centro comunitário, no nosso bairro, nos nossos conselhos. É dessa forma que a gente pode contribuir para todas essas pautas conservadoras que estão fazendo a retirada dos direitos da população brasileira, seja os direitos sociais, seja os direitos dos grupos vulneráveis, que quando a gente fala de grupos vulneráveis a gente fala dos negros, das mulheres, dos índios, dos quilombolas, que estão com seus direitos ameaçados, nessa pauta conservadora que hoje está no Congresso Nacional e que ameaça a vida de todos os brasileiros. Uma coisa que me impressionou, por falar na mídia, com referência, não sei se vocês repararam, com referência a toda essa reforma previdenciária, aquela busca dos votos necessários para aprovar a reforma previdenciária no Congresso. Estão faltando não sei quantos votos, conseguiram mais dois, três votos e tudo. Parece que a mídia não estava interessada em esclarecer para a população por que muitos não querem votar. Quais são os pontos que realmente prejudicam a população? A população como um todo. Mas qual é a população? A população mais pobre? Aí que está. Os trabalhadores, né? Porque isso não se evidencia na mídia. Não se informa e não se esclarece. Não se informa. Então ninguém sabe, não se divulga aquilo que é problemático nessa reforma. O mídia que está por trás dessas reformas, né? Exatamente. Esse é um princípio dos meios de comunicação, tentar trabalhar, digamos, os dois aspectos, os dois lados da moeda. Mas a mídia, a grande mídia, fez uma opção política por apoiar a reforma da Previdência porque também são grandes conglomerados, são grandes empresas e também estão a serviço dessas empresas. Então a resposta é um óbvio nesse sentido, né? Isso é uma outra coisa que eu queria colocar aqui. Esse relatório sobre os direitos humanos fala em tendências e contra tendências. como tendências que estão fortes hoje, revolta contra a política, é uma tendência. Crise das formas tradicionais de organização e de socialização, crise dos partidos, dos sindicatos, das igrejas, da própria imprensa. A socialização por meio das mídias sociais cada vez mais comuns e relevantes. As grandes batalhas são travadas em rede. E se cria toda uma tendência e fala também de contra tendências. O mujiquismo, referente ao Pepe Mujica, que foi o presidente do Uruguai. Papa Francisco, o movimento Podemos, a menina Sirisa, que foi, inclusive, recebeu o prêmio. O igualitarismo e o despojamento, que também estão presentes como contra tendências. Eu gostaria que a gente pudesse já começar um pouco a falar que caminhos, diante de uma situação tão preocupante, tão grave, que caminhos podem ser trilhados? E essa é um pouco a linha de toda a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é ver, julgar, analisar essa situação e depois agir. Nós não podemos ficar reféns de uma realidade extremamente preocupante. Somos chamados para mudança. Nós não podemos ficar isentos. Diga, Francisco, se você queria perguntar, falar sobre essas contra tendências. Exatamente. As contra tendências, é o interessante, muitas vezes é aquilo que não se mostra. É aquilo que não se mostra, é a paz que caminha. Talvez, acho que porque é um fator cultural muito forte nosso, do combate, de ser contra. Até porque é muito fácil ser contra. Ser contra é só dizer não. O difícil é ser a favor de quê? E quando nós vemos essas contra tendências, requer de uma postura de que você não é só dizer não, mas é para o que nós estamos dizendo sim. Então, essas contra tendências que mostram, padre, que muitas vezes não são apresentadas na mídia como deveriam ser, elas são como bálsamo para a alma. É o que a campanha da fraternidade traz. Nós somos irmãos. Vamos nos unir, vamos trabalhar e vamos trilhar. Eu não conheço nenhum caminho, nenhuma sociedade chegou, se a gente analisar ainda, nós não chegamos num patamar mais evoluído, chegamos até a lua, mas hoje a gente vê seres humanos letrados com pós-doutorado, mas cometendo as mais banais violências. Então, a gente não evoluiu ainda tão espiritualmente. E eu não conheço outro caminho que não seja o caminho da inclusão, o caminho da solidariedade e da construção. Porque o nosso idioma, a nossa fala, tudo que nós temos é fruto de um trabalho coletivo. Nada foi feito de um individual. Nosso conhecimento, nossa formação, nosso idioma, nossas relações interpessoais. Então, a partir do momento que a gente começa a demonstrar essas contra tendências, é como eu digo, a questão não é ser contra, é a favor de quê? Eu brinco que existe a máfia, né? A máfia é aquela organização criminosa que se movimenta com agilidade. E por que não vamos falar da benfia? Que tal a gente constituir uma organização tão eficaz e tão potente com um trabalho de construção para fazer o bem? Você já patenteou essa palavra? Já estou registrando aqui para a patente. A agência é a temática do bem. Exatamente. Juliana, eu não poderia deixar de fazer uma referência, Juliana, a essas relações tão difíceis que começam dentro do seio familiar. Com certeza. Eu acho que a família é a base de tudo. Então, a família, a escola, precisa ser muito trabalhada. A gente precisa resgatar os valores humanos. A gente precisa falar de cultura de paz. A gente precisa falar de solidariedade, de inclusão. Precisa dialogar, né? Com tanta facilidade, se perde a dimensão do diálogo dentro de casa. Exatamente. A gente precisa dialogar com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com os nossos irmãos. A família é o início da nossa convivência humana. A gente primeiro convive em casa, para depois ir para os espaços na sociedade, onde a gente dialoga, onde a gente está diariamente. Seja na nossa profissão, seja no nosso centro comunitário, seja nos nossos conselhos de classe. Todos nós, eu sempre falo do beija-flor, né? Que o beija-flor, cada um de nós, se fizer a sua parte, a gente ajuda muito. Com toda essa violência que a gente está aí e toda essa crise de valores, que eu acho que é uma crise humanitária, né? Que é violência para tudo que é lado. Se falou em diálogo, a capacidade de dialogar tem um pressuposto, né? Para eu dialogar, tenho que me colocar na condição de que não sou dono de toda a verdade. Ouvir, respeitar. Isto é, acolher o fato de que a verdade ou uma parte dela está também do outro lado. Do outro lado, com certeza. É, então, acho que temos um caminho tão bonito, mas íngreme a ser trilhado, né? É superar tudo aquilo que nos divide. Que nos divide. É espalharmos um pouco o nosso olhar. O nosso eu, né? O nosso, até a nossa maneira de ser, parece que vivemos tensos, tensos, né? Na rua andamos com medo, né? Nos trancamos dentro de casa. Enfim, tantas... Isso se reflete no nosso cotidiano e isso se reflete na nossa alma. E nós vamos ter, então, aqui no próximo bloco, aprofundar essas questões, tá? Até a violência da alma aí, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre superação da violência. Que é uma continuidade aqui da reflexão sobre a campanha da fraternidade com Ivan Costa e Juliana Fontes. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre superação da violência, que é também referência ao tema da campanha da fraternidade 2018. Esse papo tão gostoso e tão agradável com os nossos convidados aqui. Mas vamos começar falando sobre uma situação que também não deixa de ser um aspecto da violência hoje, que é a história de criar perfis falsos, espalhar notícias falsas sobre as pessoas. Os chamados fake news. Recentemente nós tivemos o caso da vereadora Marielle e foram criadas umas diversas páginas e falsos sobre ela. Não é isso, padre Bruno? É, acho que esse é um bom começo para esse terceiro bloco, porque o caso da Marielle colocou muito em evidência essas notícias falsas para denegrir, para denegrir, para denegrir essas vítimas e criminalizar, isto é, a vítima vira ré, a vítima vira a culpada. É a mesma coisa da criança que é molestada sexualmente, ah, mas você estava fazendo isso, mas você estava querendo, estava provocando. Ora, é bom evidenciar o quanto isso é grave em uma sociedade. Grave, sim. É uma inversão de valores, é uma covardia. Uma mulher que era um símbolo de luta, que lutava pelo direito das pessoas que estavam na periferia, que denunciava injustiças, foi assassinada e ainda tem a sua moral, a sua memória calunhada. É muito triste e é de uma barbaridade sem tamanho. Sem contar que teve Marielle, mas tantos outros casos, fake news também, contra religiosos, contra sindicalistas e tudo, só que, quando o padre Bruno falou, o caso dela evidenciou um problema que já vem acontecendo de muito tempo, não é, Ivan? Exatamente. E isso, acho que já passou da hora de nós começarmos a desenvolver o pensamento crítico. Muitas vezes a gente toma a velocidade que a informação chega hoje, praticamente você não checa. Isso é muito perigoso. Eu me impressiono com a quantidade em redes sociais, em mídias digitais, de compartilhamento de notícias requintadas de anos, de mais de 3, 4 anos, que já foram desmentidas em grandes bens de comunicação. Já pensou? Uma desembargadora reproduziu o fato. Um deputado federal e todas essas duas figuras públicas tiveram que se retratar e pedir desculpa por terem noticiado os episódios falsos. E, no entanto, isso entra na cabeça das pessoas um padre que falou sobre o caso do assassinato da Marielle, recebe uma reação de dois ou três da Assembleia, uma reação tremenda. Inclusive, chamando o nome para o padre e tudo, como acaba entrando no imaginário das pessoas. Isso é extremamente grave. E nós não podemos absolutamente ficar assim parados. Não podemos ficar... Acomodados. Acomodados. Então, há muitas nessas contratendências, se falou, são pessoas e existem grupos que lutam pela dignidade humana com suas diferenças. Acho que está na hora, me parece, de deixar de lado as diferenças e se unirem... Naquilo que converge, né? Tendo como o eixo a dignidade da pessoa humana e a construção da paz. Parece que não podemos mais ficar fechados. A minha igreja aqui, porque tem a sua disciplina, tem as suas características e tudo, e que não dialoga com o outro porque não tem o mesmo pensamento doutrinário meu. Então, precisamos superar isso. O que é que vocês acham disso? É um momento que, como o senhor falou, a gente precisa se despir das nossas diferenças, das nossas vaidades, e todos nos darmos as mãos em prol do bem e da justiça. Porque a gente não pode perder a guerra contra a violência. Eu sempre digo que a fé e a esperança é o que move a gente, é o que leva a gente para frente. E como irmãos, a gente tem, sim, que se unir, deixando todas as nossas diferenças doutrinárias, das nossas religiões, dos nossos partidos, das nossas ideologias, pelo bem e pela justiça. Porque a gente precisa vencer essa guerra contra a violência que assola o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, que criminaliza hoje, que tira barbaramente a vida de defensores de direitos humanos. Então, todos aqueles que são pelo bem e pela justiça, precisam se dar as mãos. Ivanta, na hora de pensar bem, né? É verdade, pensar bem. E eu posso dizer que eu acredito que o mal não é maior que o bem. Ele pode ser melhor organizado. Eu acho que talvez essa organização, essa velocidade, é que faça a diferença de você comunicar e ter uma visão de coisas mais negativas. Felizmente, nós estamos vendo uma série de mudanças, até mesmo aqui em Belém. Eu acredito que quem vai fazer a diferença é o telespectador e a telespectadora que está ouvindo. Que a partir do momento que ela passa a entender que não dá mais para terceirizar a sua cidadania, a partir do momento que ela coloca na sua rotina o compromisso com aquele coletivo, que é algo que não tem na nossa cultura ainda, não é verdade? A gente planeja o sucesso do nosso filho, o sucesso do nosso parente, o meu sucesso, mas a gente não pensa o que eu estou fazendo pela minha rua, o que eu estou fazendo pelo meu vizinho, o que eu estou fazendo pelo meu bairro. É verdade, pelo meu bairro. É o coletivo. Precisamos também exigir do poder público a responsabilidade que ele tem. Sim. Exatamente. E outra coisa, o potencial que as nossas escolas têm, porque toda a nossa juventude frequenta as escolas. Será que a escola não está deixando muito de lado esses aspectos que são educar para a cidadania, educar para o diálogo, educar para o respeito, para o respeito? Como é que anda o nosso ensino? O senhor falou algo muito importante. Eu acho que nós não nos apropriamos do nosso patrimônio público. O senhor falou bem. É muito mais do que exigir. É compartilhar. Quando eu comparo que a nossa relação com o poder público é a mesma relação que um grande empresário tem com a sua empresa. No momento que a sua empresa não está trazendo resultado, o que a gente faz? A gente substitui quem está dirigindo. Se a gente não consegue substituir quem está dirigindo a nossa empresa, nós vamos para dentro da empresa e a gente salva. Hoje as pessoas ainda têm uma ideia de que o que está ocorrendo aí não é culpa minha. Mas é muito grave. Quem está financiando tudo o que de ruim há no Estado e o que há de bom somos nós. Então se a gente está insatisfeito com a atuação do Estado e com nossos agentes, a gente tem que ter noção que tudo isso só existe porque nós financiamos através de nossos impostos. O senhor falou algo fundamental. É a corrida nas nossas escolas. É impressionante a mortalidade no nosso Estado e o envolvimento de jovens cooptados pelo crime. E a gente nota uma violência das escolas sem merenda escolar, depredadas, na verdade. Uma estrutura totalmente, principalmente no ensino médio, na idade que o jovem tanto cresce. Imagina, Juliana, se essas situações, se esses fatos, se esses acontecimentos fossem levados para a discussão dentro da escola, que fizessem parte do cotidiano. Do projeto político pedagógico. Inserir o ensino do português com essas questões, da matemática. A educação de direitos humanos. A educação fiscal. Exatamente. Então a escola não é um mero transmissor de fórmulas. É a formação do cidadão, consciente da sua responsabilidade. A gente sabe que a base da cidadania de um país está na educação. E aí a gente precisa olhar fundo para essa questão da educação, porque a gente vive também uma crise da educação como um todo. As verbas que são cortadas. As reformas. As reformas que estão sendo feitas. Para atender uma demanda de mercado. Exatamente, a nível federal. As reformas que são transmitidas pela mídia de uma forma equivocada. Equivocada. Conscientemente equivocada. Até numa tentativa mesmo de transformar a educação em uma mercadoria. Privatizar todo esse sistema. O catear a educação pública. Eu acho que a gente está... É o óbvio que a gente está falando, mas a gente tem que falar o óbvio muitas das vezes, que é para refletir e ver alternativas. Importante lembrar que a escola não é local para adestramento. Só para ensinar conteúdo, matemática, português. Isso não adianta você dominar a matemática, o português, se você não tem valores, não sabe o que fazer. Se você não tem uma visão coletiva, uma visão de respeito ao meio ambiente. O que você vai fazer com isso? Você não discute criticamente o que está acontecendo nessa sociedade. A escola precisa ser um multiplicador de cidadania. Cidadania de valores humanos. Além da escola, a igreja e as igrejas. Que papel podem desenvolver na formação que vai além das doutrinas. Acho que eu que vou fazer essa pergunta para o senhor, Padre Bíblia. Você vai responder essa pergunta. Eu vou colocar essa pergunta para todos aqueles que frequentam nossas igrejas. E não só a igreja católica, para todas as igrejas e todas as religiões. Porque todas as religiões pregam a paz. E nós também precisamos nos unir. Mais do que ficarmos nos degradeando uns aos outros. Como também os movimentos sociais. Tem muitos movimentos sociais que tem como missão, uma missão sempre em favor do ser humano. Mas sabe onde nós pecamos muitas vezes? Nós nos isolamos em nós mesmos. Exatamente. Temos dificuldade de, dentro de uma relação de respeito pelas nossas diferenças, unir forças. Dialogar. A gente precisa dialogar mais. Se interar uns com os outros. Praticar nossa cultura de paz. É. Independente das diferenças. Com certeza. Como é que é a tua atuação nesse sentido, Ivan? E vamos falar um pouco do trabalho, Edu. Vamos conhecer o observatório. E o observatório, como é que atua dentro de tudo aquilo que a gente falou? Considerando o tema da campanha da paternidade, que é a superação da violência, como é que vocês estão trabalhando nessa perspectiva, como já trabalham? Exatamente. A grande dificuldade que nós identificamos é o cidadão, como ele pode agir no combate à violência. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso participar do debate público, do controle? Como é que eu posso exercitar o controle social? Então, no bairro da Cidade Velha, padre, com o apoio da Igreja da Seda, da Catedral de Belém, nós iniciamos um projeto chamado Paz em meu bairro, Paz em Belém. O que nós fizemos? Em meio à criminalidade que havia ali no bairro da Cidade Velha, fizemos algo muito simples, que era o primeiro passo. Quem nos protege é a polícia. Lá nós pagamos. Nós nunca tínhamos reunido com a polícia naquele período tão recentemente. A sociedade reclamava, mas aí nunca tinha sido feita uma construção. Então, graças à intermediação da Catedral de Belém, foi possível que a polícia militar se encontrasse com a sociedade e descobrisse que o problema não era de polícia. De um pacto de 20 ações, somente 6 eram de polícia. 14 eram de problemas que impactavam na segurança. Crianças em situação de risco, ocupação do espaço urbano, favorização de ocupação do espaço urbano, que precisavam do atendimento, pessoas sem esse atendimento, pessoas em situação de rua, sem o atendimento adequado da assistência social, sujeira, iluminação deficiente. Tudo isso é problema que impacta na violência. As escolas do bairro que não estavam com os conselhos escolares totalmente desatualizados. E a gente vê o quê? A polícia prendendo e sem ter alternativo. O sistema penal fracassado. De que adianta prender? Então, o que a gente começou a fazer foi um pacto. Chamamos a polícia e dissemos, cumpram de forma humanizada o papel, o eficácia, e nós vamos assumir essas ações. E aí a gente começa o observatório e tem esse trabalho de apoiar a comunidade, nesse momento do bairro da Cidade Velha, para que a gente possa levar, chamar os outros órgãos à responsabilidade. Porque se cobra muito da polícia. Sempre é o agente de segurança, a pressão é sempre. E quem acompanhou agora recentemente ficou constatado. Mas a solução, Juliana, não é segurança pública? Com certeza. Enquanto a OAB, a gente, nessa parte da segurança pública, a gente construiu um relatório, que foi entregue em Brasília, na Câmara Federal e no Senado. E esse relatório, ele provocou três reuniões no Pará. Que foi com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, com o governador do Estado e com o chefe do Ministério Público Estadual. Onde nós colocamos a questão da violência que ocorre hoje nas periferias de Belém. E sempre a gente cita as recomendações da CPI das milícias. Que precisamos de políticas públicas voltadas para a área de segurança pública. Precisamos fortalecer a independência das ouvidorias do sistema de segurança pública. Precisamos investir em políticas públicas para os agentes de segurança pública. Que políticas públicas pôs agentes? Os policiais, no caso. A questão dos soldos, dos soldos nos salários. Eles precisam ter os salários atualizados. Os soldos, né? É a remuneração. É a remuneração, né? É a remuneração deles. Um policial bem pago, dificilmente ele vai sair da função dele pública para se aliar ao crime. Então isso é muito importante. Até mesmo tentar, digamos, um auxílio, um bico, né? Que a maioria dos que são vítimas da violência, dos que são assassinados, estavam... Estão fora de serviço. Fora de serviço. Exatamente. Exatamente. E outro aspecto, não se investe muito ou adequadamente em inteligência. Ou talvez até propositalmente. E é por isso que as milícias estão aí. Exatamente. E continuam, né? É importante, para também colocar, que esses tipos de crime, eles se alastram facilmente em tecidos sociais desagregados. Ou seja, em uma comunidade carente que tem ausência do Estado. Então, essas estruturas criminosas, elas levam o serviço que o Estado nega. E elas substituem e começa uma gestão, um domínio pelo medo. Paralelo. Um Estado paralelo. Estado paralelo. E isso, então, hoje... Controle de território mesmo, né? Exato. Controle de território. O Rio de Janeiro, nesse período, dobrou os gastos com investimentos na área de segurança. E nós vimos o que chegou. A questão da segurança pública é muito mais ampla do que o investimento no policial. Padre Bruno, eu queria fazer uma provocação, se me permite. Pode provocar. Nós temos poucos minutos. Eu queria saber o que vocês... Qual é a visão de vocês sobre essa intervenção? Nós estamos já com três minutos para encerrar o programa. Juliana e Ivão, eu queria saber como é que vocês veem, a gente saber, sobre essa intervenção no Rio de Janeiro. Eu tenho uma opinião, como defensora de direitos humanos, eu vejo essa intervenção de uma forma muito preocupante. Eu te confesso assim, que a gente lê, a gente debate, mas assim, eu sou contra a intervenção. Eu acho que não adianta ter intervenção e essa intervenção, ela é muito preocupante, porque quem garante que essa intervenção, da maneira como está sendo feita, ela vai equalizar a violência. Eu acho que não é intervenção pela intervenção. A gente precisa reestruturar os nossos organismos, né? Essa intervenção, eu sou filha de um homem que foi torturado na ditadura militar, tenho um irmão que foi gerado no cárcere de uma ditadura militar. Então, assim, eu tenho muito medo do que essa intervenção hoje no Rio de Janeiro pode estar representando, principalmente para a população que está na periferia do Rio de Janeiro, que está nas favelas. A nossa polícia, ela precisa de muita capacitação para atuar e, assim, a gente sabe que nós temos bons policiais, mas eu não sei até que ponto, a maneira como essa intervenção está sendo conduzida. Eu vejo ela de uma forma com muita preocupação. Eu vou sintetizar, como acreditar numa intervenção promovida contra o crime, promovida por um governo envolvido com acusações de tantos crimes. Acho que isso já é suficiente para demonstrar um ceticismo, falta de legitimidade e o risco da supressão dos direitos humanos, exatamente na atuação negativa e violenta, simplesmente violenta. Obrigado. Então, estamos nos aproximando das eleições deste ano, e um dos caminhos também para contribuir um pouco para isso é exigirmos dos candidatos compromissos, compromissos sérios de intervenção, de ação, que contribua para uma mudança dessa situação. Gostaria aqui de ouvir a opinião de vocês neste momento, ano eleitoral. Que perspectivas. E só lembrando que nós temos, infelizmente, dois minutinhos para terminar o programa, já a guisa de conclusão. Por favor. Bom, uma reflexão. Eu acredito que o eleitor e a eleitora deveriam ficar bastante atentos no discurso do seu candidato. Afinal, o candidato ou a candidata que vai participar, ela precisa ter um perfil de conciliação. Imagine alguém com discurso agressivo e de ódio no meio de tanta polarização, seja de um lado, seja para o outro. Então, acredito que seja uma reflexão muito importante a gente olhar esse sinal de pessoas que promovam a cultura da paz e no discurso a gente a pode identificar. Vamos participar da nossa sociedade de forma consciente, vamos pesquisar o nosso candidato. É através do voto que a gente vai ter um representante que vai defender ou não os nossos direitos enquanto cidadão. Da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, das políticas públicas. Então, participe, volte. O voto é uma arma a favor da democracia e da cidadania. Nós, enquanto cidadãos, precisamos exercer o nosso voto e tenha transparência hoje que a gente pode pesquisar a vida dos nossos candidatos. Então, pesquise e vote consciente. Obrigado. Acho que vocês falaram de uma coisa importantíssima, da transparência. Nós temos como saber, sim, quais são os antecedentes, os princípios que são defendidos, os valores que são defendidos ou não são defendidos pelos candidatos. Todo mundo hoje tem acesso à internet, pelos sites de transparência. Nós temos como saber em quem podemos e não devemos votar. Acho que isso é consciência cidadã. Isso tem a ver com a construção de um país onde prevaleçam os valores da fraternidade, da igualdade, do respeito. E prevaleçam os valores que contribuem para uma cultura de paz. E como igreja católica, já que nós estamos em uma emissora católica, lembremos-nos que todos somos responsáveis. Todos somos responsáveis por construir uma sociedade onde as relações sejam relações fraternas, onde sejam relações não de ódio, não de vingança, de justiça, sim, de responsabilização dos crimes e das coisas erradas que se fazem, sim, mas não de ódio. A nossa finalidade é o resgate do ser humano, mesmo quando ele está caído. Então, essa tem que ser a nossa perspectiva. Nunca nos deixarmos levar por essa onda que acaba nos tornando inimigos uns dos outros. Nós somos pela fraternidade e nunca pela divisão. Nós queremos agradecer, então, os nossos convidados, Ivan Costa, do Observatório Social. Obrigado, Ivan, pela sua presença. Juliana Fonteles, vice-presidente da Comissão Direitos Humanos do AB Pará. Juliana, muito obrigado. Obrigada. Esperamos vocês em outro momento, no Pensando Bem. Com certeza. Nosso muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Pensando Bem.